A CIDADE NO BRASIL 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 A criança não se conhece, mas não se conhece. Então, hoje, nós temos que ter um grande valor, que hoje, nós temos que ter um grande valor, Isso é que significa... Desse que há dificuldade... Desse que... Desse que eles se parentem aqui. Desse queОnza é a gente que não tem. Agora... Desse que... Desse que os outros estéis... Desse que eles se tornem a... A gente não quer dizer que também... Tem que acerir... Não é que isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Do que vocês lirem, como você já iria? Irmães. 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 Você tem uma pergunta, não tem uma pergunta, não tem uma pergunta? quem tem uma mulher? Não tem uma mulher? Bom, uma mulher mulher. Uma mulher. É ela que. Ela é uma mulher que vivemos assim. Então a mulher que vivemos assim. Isso acontece mas que é um teste, vamos usar o gancho. Assim, vamos para a um teste. A gente começa a fazer um teste da forma. A gente não chega em um teste de remédio de reflexão. Vamos fazer um teste de um teste de automóisation. A CIDADE NO DEPLATO Sim, vai ser um problema. Não? Agora, quando você compra o produto, você precisa de fracar, você pode fazer um problema? O que você vai fazer? Você vai fazer um problema? Um problema. Um problema. Ele vai fazer um problema. Então, eu estou tentando, E aí, as idê as famintas histórias, o nosso campo de fica no meio, porque o campo da gente moraga o mundo está a partir da gente claro, tem um lado que ele está. Mas quando a gente vê que o mundo está chegando, cerca de 1 colo, 1 colo, e aí, onde a gente se colocou, e aí, olha você é façantilha, mas deixa seu destino. E aí, o 4 colo, temos uma coisa que se colocará, tem que vergonha, no mundo está caindo. Aí, quando a gente está aqui no momento, Então, o que você vê? Ele tem a medo para a pessoa. Ele tem a medo. Que é a norma que você tem por aqui. A mim é o que você vê. Porque ela, como estamos em uma virtude de lhe corretia, é o que você vê. Que se você vê. Para você, você tem que ver o que você tem. Ele tem que ver aqui. Se ele está na... Como estão esses filhos? Ele tem que ver. Obrigado! Ele tem que ver lá. Ele tem que ver que. Ele tem que ver. Ele tem que ver, ele tem que ver Senior Peno Fundo. Ele tem que ver, com que você tem que ver. Com a comportamento. Com a comportamento deить. Com por comportamento de vida Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?